Oi gente maravilhosa, o que a gente não faz por vocês? Iamos dar um passeio à noite sim, porque na Madeira é maravilhoso e quisemos trazer-te contigo. É isso mesmo que estás a ver. Os homens não estão prontos para o sexo. Vou agora parar aqui, vou tomar um cafezinho e vou-te contar tudo. Não saias daí e não esqueças de subscrever o canal, de mandar isto aos teus homens fabulosos, que eu também vou mandar o meu. Então, aos homens amigos, conhecidos, para que eles tomem consciência do que a gente vai conversar aqui. Vem daí, tomam um lugarzinho aqui na mesa e vamos explicar tudinho para que vocês entendam realmente o que faz sentido do que a gente vai falar. Bora lá! Acompanhem-nos com uma limonada. Vai fazer todo o sentido. Estão assim muito apreensivos ou apreensivas? O que é isso? Os homens não estão prontos para o sexo. Pois não. Eu já vou a tia Zona, a tia Zossa. Já te vai contar. Por que não? Amigos, amigas, eu ontem, aos estes dias, decidi me associar a cerca de 20 grupos de relacionamento para colocar lá os nossos vídeos. Eu já tenho cerca de 20 roteiros prontos sobre a temática, mas decidi-me antecipar com isto porque fiquei chocadíssima ao ver tanta gente a dizer que tem o dedo podre. Queridas, queridaças, nós não temos o dedo podre. Nós temos é que ter consciência, porque consciência é poder. E então, já te conto tudo. Queridas, nós não temos o dedo podre. O que é que eu te vou contar é o seguinte. Porquê é que eu digo que os homens não têm, não estão prontos para o sexo? Não estou a falar em nível de posições, de dar prazer, de orgasmos, nada disso. Mas também vamos ter aqui conteúdo para isso. Portanto, já te subscreveste? Bora lá. Subscreve. Não importa se tens 18 ou 22 ou 52. Combinado. Não há nesse, é esse nível, porque é esse nível. Se a pessoa for dedicada, mesmo que não saiba, aprende. Basta treinar como o Cristiano Ronaldo. Treinar, treinar, treinar até chegar lá. Eu estou a dizer que os homens não estão prontos para o sexo e por isso é que as mulheres estão completamente a perder terreno e por isso é que dizem que têm o dedo podre. Por isso é que há muita mulher a dizer que não consegue relacionamento sério e a noção que os homens têm é assim, um nani polipoliana, uma barquinha. A noção que os homens têm é assim. Bem, ela escolheu-me a mim e não deu certo, ela vai escolher logo a seguir assim. E vai escolher logo assim, assim. E ela vai escolhendo de olhos fechados. Ele não percebeu que se vocês estiveram ligados com ele, é que ele era especial para vocês, que era diferenciado em alguma coisa. Há tanta coisa que os homens não percebem e assustam-se com as mulheres. Porque, curioso do curioso, eu já vos falei aqui do coach Eduardo Nunes, que é de referência aí no Brasília, que diz que os homens vão lá ao consultório dizer, imagina, dizer que querem casar mas não encontram mulheres para casar. Vamos mandar a Hyben fazer uns óculos especiais para eles, quando forem passear na rua como eu, começarem a ver, ó, que ela é do sexo feminino. Ai, olha ali outra do sexo feminino. Porque é um absurdo, mas há muitos homens, especialmente nas cidades enormes como São Paulo, que é onde esse coach está a trabalhar, que não encontram mulheres para o relacionamento sério. Pois bem, cá entre nós e nós neste canal, muitas vezes vamos meter o nosso parênteses. Eles sabem muito bem o que é que tem feito ao longo da vida e por isso morrem de pavor que possam escolher o mal, que possam ter uma mulher que lhes dê. Pois é, esse é o grande dilema do homem. Mas voltamos ao tema. O homem não está pronto para o sexo. Porquê? Porque muitas mulheres realmente pretendem um relacionamento sério e não está fácil os homens perceberem isso. Até está. Mas isto parece complexo, mas não é. Porque esse mesmo coach diz que o homem sai para transar, a mulher sai para casar. Mas não é isso que o homem vê, minhas gatas. O homem pensa assim, a mulher tem a mesma cabeça que nós. Nós estamos em casa, temos vontade de uma saídinha só para um truca-truca. Ah, nós gostamos muito disso. Então as mulheres também gostam muito disso. É assim que eles pensam. Minhas gatas. Não falamos de exceções. Sabemos que também há mulheres assim, mas uma minoria. Por isso é que se vê tudo o que se tem visto nos grupos do Facebook. E por isso é que cá estamos. Portanto, já vos dissemos que... Não, não é o de podre. Já vos dissemos que as mulheres estão a perder muito terreno ao quererem ser mega modernas. Isso mesmo. Conheceu de que é que estamos falando? É disso mesmo. Conheceu de imediato. Intimidade de imediato. Eu costumo dizer, vamos logo... Sim, nós também já passamos por isso. Vamos logo para a parte mais fácil de aprender. Não há preocupação de a gente se conhecer, de a gente perceber se o outro se encaixa connosco. Muitas vezes o outro quase não abre o jogo. É sempre muito, 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 muito há superficialidade. E a gente tem que estar atentas a isso antes do nosso coração bater forte. Porque depois de estares a gostar... Minha querida, é uma venda que a gente apanha nos olhos que a gente não vê nada. Está tudo na nossa frente. Tudo na nossa frente. Mas a gente... O sentimento faz a gente ficar ceguitas. Por isso, a gente tem que avaliar antes de se envolver. E outra coisa que os homens não sabem. E as mulheres também algumas não sabem. O homem para se envolver emocionalmente com uma pessoa demora mais tempo. A mulher pode se envolver emocionalmente ou de sentimento quase, quase de imediato. Mas o homem não pensa assim. Se tu tens intimidade com ele, logo de imediato, ele vai pensar que tu pensas como ele. Ele não vai pensar que tu tens já uma conexão. Ele não vai pensar que tu tens um sentimento. Portanto, ele vai pensar... Não é possível. A gente acabou de se conhecer. Portanto, foi comigo que podia ser com outro qualquer. Será que ela está dando a periquita à cidade toda? É isto que ele pensa. Já ouviste falar a situação de que no outro dia ia-te ligar e virou o sumido da história? Querido, a coisa podia ter corrido bem se não houvesse aquele sexo escaldante durante a noite. Isso colocou, possivelmente, o homem da tua vida em parafuso, em paranoia. É isso mesmo. Querido Oxas, o tempo das nossas avós, realmente elas tinham uma grande vantagem. Não havia Whatsapps. Vamos ter um vídeo também sobre Whatsapp. Arma-lo tal para a mulher. Já subscreveste? Para lá. Portanto, tinham o controle da família, dos pais. É que é isso. Mas queremos voltar à era antiga, minhas queridas. Nós não queremos voltar à era antiga. Só que eu vou-te contar mais um segredo. Este canal vai ser só segredos. No tempo da tua avó, eu tenho a certeza absoluta que não haviam tantas mulheres a sofrer e a chorar de amor. Porque havia controle. Porque as pessoas não podiam te usar. Sim, ainda há pessoas que usam outras. Estamos no século XXI, não é verdade? Mas anota aí no teu caderninho aqui de dicas da Lua. Ainda há pessoas que usam outras. Outras até não usam. É sem maldade. Ou pelo menos sem a maldade toda. Minha gata, quero que entendas estes pontos que eu já te passei. Quero que entendas que se estivesse a ir para a cama com uma mulher, ou melhor, se estivesse a te relacionar com uma mulher, conhecias hoje, ia jantar fora. O que é que a Lu dizia a todos vocês? Bora lá. Logo na primeira noite, dá tudo de ti. Arrasa. Faz disso um momento inesquecível. Sabes porquê que eu ia-te sugerir isso? Porque ia-te se fazer muito bem. Tu ia-te estar feliz, ia-te fazer a outra pessoa muito feliz e a outra pessoa não te esqueças que tem um cérebro igual ao teu. Pensa como tu e não precisa de 3 ou 6 meses para entrar em conexão emocional contigo. Como mulher, também consegue, possivelmente, acontecer uma conexão muito rápida. Queríamos falar disto e tu vais ver que faz sentido. muitas vezes o facto das mulheres estarem a dar ou à vontade para a intimidade de imediato faz com que as mulheres digam o que se está a ver nos códigos de relacionamento, o que se está a ver nos cursos, nos canais, no Facebook. É isso mesmo. Muitas dizem que já não querem nada com nada. Estão-se a blindar. Elas ao dizer assim não passam... Epá, eu nem quero relacionamento por isso. Portanto, muitas delas até nem querem, mas muitas é uma blindagem. E as outras queixam-se que têm um dedo podre ou que não conseguem. queridos, queridos, mais uma vez vou apelar aqui à vossa observação do seguinte. Há um curso em São Paulo que está na... Eu tomei conhecimento há dois ou três dias porque estou a estudar esta matéria para poder trazer até vocês. E é desse Eduardo Nunes que eu tenho... Já vi seguramente mais de dez horas de formação dele, de vídeos que ele tem e isso tudo. E ele diz que mulheres que durante muito tempo investiram nelas, belas, maravilhosas, que as mulheres que lavam o consultório são as mais belas, mais esbeltas, mais maravilhosas e que não conseguiam arranjar namorado. Vão lá até com ele. Ele dá as diretrizes. Em três meses elas namoram, em pouco... Em nove anos de trabalho 99% das mulheres arranjaram namorado, casaram e foram felizes para sempre. Sabem? Agora é um segredo. Essas mulheres foram as mesmas mulheres que não conseguiam namorado. E sabem qual é o conselho desse coach? Não ter intimidade do começo. Porque vais estragar aquela parte que eu já falei e não sei se já te comentei. Sabes que os homens... Sabes que a gente vai da época das cavernas. Sabias? Pois é, os homens trazem o seu DNA ou fazem questão de dizer que trazem aquela... Aquela... Aquela mulher que há de ir à caça. Entendeste? Nós aprendemos tanta coisa enquanto mulher e evoluímos. Mas o homem continua muitas vezes a dizer se não for caça viva como eles dizem. Ou seja, mulher que dá da batalha não interessa. Eles perdem o interesse. Imaginem. portanto, queridas, dizendo tudo isto, se tu te propões começar a conhecer alguém que queres, que foste porque gostaste, ele também não entende isso. Ele pensa que ela não... Eu até acho que alguns homens pensam que estou a fazer um serviço à nação. vou ter com ela porque ela não tem ninguém. Queridos, mais um segredo e este é só para os homens. Não há falta de homens. Há homens a mais. Quis-me entender? Há homens a mais. É porque nós mulheres realmente não valorizamos quantidade. Sim, qualidade. Pois é. nós estávamos aqui a vos dizer precisamente isto. Se tu queres continuar a dizer que tens dedo podre, arrasa. Logo na primeira noite. Eu sei que tu és capaz. Eu sei que tu vais ser aí uma coisa autenticamente maravilhosa. Mas, se estás a buscar um futuro, se estás a buscar um relacionamento, não faças isso. estás a entregar o ar todo ao bandido. Em todos os níveis. Primeiro, isto eu devo dizer, se for pessoas que se conhecem há 10, 15 anos da mesma cidade, poderás não correr o risco de passar por estas situações. Mas uma pessoa que te conhece de imediato, que foste jantar fora, que começam a falar, tu já estás, por exemplo, já estavas a falar com essa pessoa algum tempo em Whatsapp, seja o que for, tu já criaste uma conexão emocional que ele possivelmente não criou. E ele fica em pânico. Ele fica em pânico. Literalmente, o cérebro dele começam os sirenos todas. Mas o que é isto? Não há tempo para ter emoção como é que ela já gosta. Não, ela deve fazer assim com todos. Eu acho que os homens, isto é a opinião da Lula, eu acho que os homens pensam que quando é uma situação dessas que tu dás a periquita à cidade inteira. eles devem pensar. É, eles devem pensar assim, que é isto? Ela não me conhece de lado nenhum, não sabe quem sou, de onde venho, para onde vou. Portanto, ela faz isto com qualquer um. Ele não consegue interpretar que o teu coração é diferente, que o teu espaço, o tempo que tu precisas para uma conexão emocional é muito mais curta, que a tua mente pensa diferente. Ele não consegue perceber isto. Portanto, gatos, estão atentos, já perceberam porque é que nós dizemos que vocês não estão prontos para o sexo? Não estão. Sabem porquê? Porque vocês não conhecem minimamente a mulher que levam para a cama e depois entram em pânico. Pensam que assim como um homem sai só por sexo, não vamos generalizar, mas sabemos que a estrutura mental do homem, a estrutura emocional do homem separa sexo de amor, de sentimento e que a mulher tem muito mais dificuldade em fazer isso, separar. Mas ele não consegue abranger. Epá! Eu separo sexo de emoção, mas ela não separa. geralmente quando uma mulher vem intimamente com o homem é que já há uma conexão. Ele não vê isso, ele não consegue ver. A sua mente machista não ignores o que te dá poder. Não é para rebaixar os homens, queriduxa. É para saberes lidar com eles. A sua mente de uma sociedade machista, todos os preconceitos, sim, eles existem, fazem com que as sirenas dele disparem todas. Até és capaz de ser boazinha na cama ou boazona. Mas ele vê-me lá e tudo lembra-me agora disto. Ele até pode pensar. Epá! Eu não a conheço. Epá! Será que ela faz isto com todos? A palavra com todos é um terror para o homem. E depois ele diz-me e se tu fores boa de cama ele vai entrar em parafuso. Mas como é que ela pode ser tão boa? Mas como é que ela com o que é que ela tem praticado? é isto que eles pensam. Portanto, se és ruim de cama és ruim. Se tu és boa, és boa. Vais ter que levar com o placar. É mulher e pronto. Queridaça, esta conversa gostei muito de tê-la contigo. Quero muito é que percebas que vivemos num mundo machista que os homens não estão prontos para fazer sexo ou amor porque se tivessem entendiam a partir de agora eu estou em conexão com o terceiro. Portanto, há duas cabeças a pensar. Há duas corações a bater. E eu não tenho que pensar só no que eu quero, de que forma eu quero. Eu tenho que perceber que existe um universo composto por duas pessoas. Mas muitas vezes isso não acontece. minhas gatas. Queres poder? Esse coach fala muito e eu vou falar de muitos coaches que eu tenho seguido ao longo destes três anos que tenho estado a estudar a matéria. Esse coach fala muito de realmente o poder da negociação. É porque a mulher quando entra de imediato numa intimidade a única leitura que o homem salvo raras exceções a única leitura que o homem podia ter era uau como eu sou privilegiado uau esta mulher escolhe-me é porque eu sou muito especial para ela não é a leitura que ele possivelmente irá fazer de ti minha gata a leitura é uau socorro se ela faz comigo faz com todos uma coisa que vou finalizar o vídeo assim para os gatos de serviço homens maravilhosos uma informação temos que colocar aqui notícias da noite pode ser uma informação que talvez nem todos os homens que assistam a este vídeo vão saber a mulher não precisa de aplicativos para ter sexo não precisa de whatsapp para ter sexo não precisa queridos quando tu pensares que alguém que está contigo está por sexo tu não estás só a nos transmitir que não percebes nada do mundo da mulher por isso tens que subscrever o canal porque eu vou te contar todos os segredos da mulher e tu conhecendo bem a mulher vais ser feliz porque estás a fazer alguém muito feliz bem o que eu te quero dizer é o seguinte tens dúvidas que a mulher vocês estão sempre focados é no sexo no sexo na promiscuidade e o vosso pavor do tempo das cavernas queridos eu faço um desafio com vocês eu mesmo com 52 anos toda a craquelar eu coloco-me na porta de um restaurante e peço a um amigo qualquer com 30 anos eu com 52 e ele com 30 e vou filmar para vocês e vou dizer assim todos os homens que passarem eu vou me dirigir a eles e vou dizer dar um sorriso e dizer vamos para a cama e vou dizer a um amigo muito mais novo 20 anos mais novo e tu todas as mulheres que passam tu diriste a elas e dizes olá vamos para a cama e vocês vão ver quantas bufetadas ele vai levar e quantos nãos eu vou receber isto para vos dizer o que é pensem um bocadinho quando colocam as mulheres todas pelo mesmo nível quando acham que uma mulher que foi contigo para a intimidade não merecia mais alta consideração quando só porque ela foi no início sim porque nós somos mega apologistas que as mulheres deviam dir se gostam de alguém deviam dir mas como vocês não estão prontos para o sexo não vão é o conselho da lua não vão porque vai haver muito mais pessoas nos grupos de relacionamento a continuar a dizer que têm dedo podre mudem nós só podemos mudar a nossa pessoa muda e o teu mundo mudará pois bem mulher aças lindas depois desta conversita toda digam assim eu vou testar epá eu não acredito em nada do que ela diz isso está fora de moda mas eu vou testar então eu vou testar por 3 meses se eu gostar de alguém nestes 3 meses sim porque os homens também ainda não entenderam que a mulher vai porque gosta da pessoa ele pensa isto é como um tiroteio ela vai distribuindo daí a torta e a direita é isso que muitos homens pensam portanto fazes o teste não acreditas na tia fazes o teste e vais ver o que vai sair na rifa vais começar a perceber que não só não tens dedo podre como tens maior possibilidade de escolha não te precipitaste e melhor do que isso não deixas o teu coração ficar preso a uma pessoa que nunca vai ter como te retribuir porque é que nós dizemos isto? porque os homens também não sabem que após um relacionamento há uma troca de energias que fica nos nossos corpos por vários meses e alguns homens também não sabem que se uma mulher já tinha algum sentimento por um homem quando tem intimidade isso cria-se ali um vínculo muito mais forte e os homens há muitos homens que não têm noção disso portanto quando eu há dias vi num num programa na internet a dizerem que os homens não gostam de fazer sofrer as mulheres eu achei um horror até gravei um vídeo mas nem publiquei porque eu disse tanto disparado tanta verdade queridos a pessoa que falava nesse programa dizia que os homens não gostam de fazer sofrer as mulheres nem brincam com os sentimentos das mulheres imaginem só e por isso é que o homem se afasta quando vê que a mulher está interessada querido isto é de uma ignorância gigantesca quem disse isto era o homem mas vê-se mesmo que não percebe como é que a cabeça da mulher funciona vê-se mesmo que não percebe que uma mulher que tem intimidade com o homem cria um elo muito mais forte muito mais poderoso portanto se está no DNA do homem não brinca com os sentimentos então o homem devia pensar duas vezes antes de levar uma mulher para cá estou pronto para o sexo não estou pronto para o sexo então se esse é o vosso DNA caros senhores pensem bem que depois de uma conexão sexual há um vínculo muito forte não acontece como vocês que amanhã vocês já não sabem o nome nunca mais esqueçam do que a luz diz a luz vos diz nosso cérebro é completamente diferente do vosso por isso é que nós somos ambos maravilhosos por isso é que nós nos completamos por isso é que nós temos que saber lidar uns com os outros ficamos por aqui espero que tenha ajudado deixa aqui um comentário temas que queres que nós possamos trazer para o canal queremos que este canal seja falar de assuntos muito sérios mas de uma forma muito leve muito divertida e ajudar as pessoas a levar conhecimento até às pessoas ajudá-las a refletir porque conhecimento é poder bem vamos tomar a nossa limonada vamos nos despedir e dizer-vos vocês foram extraordinários não nos sentimos só nesta noite maravilhosa porque sabemos que vocês estiveram desse lado embora de uma forma indireta e subscreva o canal mande este vídeo para todo o amigo que já foi um sumido da sua vida para todo o amigo que você tem carinho para todo o amigo que você sabe que se você porventura alguma vez sofreu não fui por culpa dele não fui bem bem por culpa dele e para os bem maravilhosos maravilhosas como me reparam tivemos uma falha no final do vídeo mesmo assim achamos que vale a pena editarmos e colocarmos no canal acho que vai ser interessante para muitas mulheres entenderem que de facto não somos nada absolutamente nada contra o sexo e a intimidade no início mas o que nós quisemos agregar de valor aqui foi dizer-vos minhas amadas sabemos todos que o machismo é ainda algo que não podemos ignorar nós temos é que saber lidar com isso e saber fazer as situações que nos sejam favoráveis e realmente como vocês têm observado em grupos de discussão sobre o tema as mulheres estão a perder completamente o terreno e o poder no que toca ao que diz alguns coaches negociação pois é acho que podemos muito bem usar da estratégia lidar com o homem da forma que ele encara as situações da forma que o cérebro dele pensa e tirar o melhor para nós não esqueçam nunca a conexão do homem é diferente e em timings diferentes da nossa se pensarmos em tudo o que nós falamos hoje tenho a certeza que mais nenhuma de vocês vai dizer que tem o dedo podre não somos maravilhosas poderosas incríveis e desta forma vamos seguramente encontrar pessoas de valor igualmente de valor um abraço vencedores vemos no próximo vídeo e não esqueça subscreva e compartilhe com pessoas especiais que você conhece abraço fique bem